Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Júnior Silveira e está começando mais um Caco numa Luva pra vocês! E no vídeo de hoje eu vou dar uma dica sobre o que eu costumo chamar de os 4 goods do inglês. É aquela parte de cumprimentos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Provavelmente vocês já devem conhecê-los. Você que não conhece, vai aprender. Você que já conhece, aproveita pra revisar, ok? Vamos ver eles aqui, ó. O primeiro good é o good morning. Pode repetir. Good morning. O que significa? Bom dia. Simples, né? O segundo good é o good afternoon. Good afternoon. Repeat. Good afternoon nada mais é do que boa. Boa tarde. Agora é o seguinte. Você sabia que existem dois boa noites no inglês? Duas formas diferentes de se dizer boa noite? Compara um pouco com o português. Quando a gente está chegando em um lugar ou tentando uma pessoa à noite, a gente cumprimenta ela usando boa noite. Boa noite, tudo bem e tal? Quando a gente está se despedindo dessa pessoa na parte da noite, a gente se despede dela usando o mesmo boa noite. Boa noite. Tchau. Até logo. Boa noite. Não é assim? No inglês existem dois tipos de boa noites diferentes. Um para a chegada e o outro boa noite para a saída. O boa noite de chegada é o good evening. Repeat. Good evening. Isso. Já o boa noite de saída é o good night. Good night. That's right. Entenderam, galera? Alguma pergunta? Deixem aqui nos comentários a sua pergunta, que eu vou ter o maior prazer em responder, ok? E esse foi o vídeo de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram mesmo, cliquem aqui embaixo no gostei. Deixem aí o seu joinha para a gente. Compartilhem esse vídeo nas redes sociais com seus amigos, no Facebook, no Twitter, no Instagram, enfim. Não se esqueçam também de se inscreverem no nosso canal. Sigam a Tailored no Instagram, inglês.tailored. Obrigado por terem assistido. Vejo vocês no próximo vídeo. E lembrem-se, see you around. Bye. Tchau. Tchau.